Bota a cara, tu toma rajada, a tropa da Turquia te enche de bala Dois tiros na cara, tu beija a estrada, todo posturado, o drip que é sal Segue que for em 7, a tropa se cala, famoso AK, aquele que estraçalha Se tromba na pija, ele joga na vala, que vocês não trocam, só fala em fala É a tropa da Turquia, sabe que é o trem, famosa te enguiça e não conta pra ninguém Já vai subir suporte, se fazer de refém, se reclamar de novo, pega o tagangue também Bota vulcânia na caixa e estoura esse grave, tropa tá pobre, nunca nós, só anda é de nave De uniforme, chave, adidas ou de Nike, eu te matei no rolas e juro que nem foi rar Ela tá querendo atenção, ela tá querendo atenção, biscoiteira, coloca o abacaxi em cima da cabeça e sai gritando na praça Quero um abacaxi Cala a boca Quem superporaram a Jujuba, que tal? Não, é o Zor A menina ali, a gente chamou a criança de engraçado, falou que a barriga dele de bosta O teu filho? É isso aí Meu amigo, tem que parar de dar hambúrguer pra cipiar aí Ai, não fala assim dele não, tô nem sentindo frio, véi Meu nome é Ari Oi homem, tem que parar de comer hambúrguer, hein O que que você fez homenagem? Por que ele tá... Ai, desculpa Não fiz nada, não fiz nada, eu nem conversei com você Eu nem conversei com você Fala o que ela é, fala o que ela é, fala o que eu ensinei você, fala Oi? Fala o que eu ensinei você, o que essa menina é? Eu sou bom careca Sai daí, ô Chata Vem, Fausto, vem, bate aí, bate aí, bate aí Bate aí, bate aí, boa, boa Não, Fausto, deixa ela não, Fausto Para de gritar na minha face, irmão Para de gritar, pastor Ele tá gritando Essa bomba dessa voz parecendo um rádio AM É o que eu ensinei, cara Ai, meu amor Para pra festa Rapaziada, vou beber água, tá Dá um lixão nesse randola aqui, Fausto Mostra pra ele, Fausto Pode, pode ele Mostra, ele pode Aí, ô Pega o diálogo aí, tio Molhado 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 não quebra Molhado não quebra Molhado não quebra Molhado não quebra Eu vou dar uma nesse pivete Eu vou grudar num salto Eu vou grudar num salto Ai, vem, 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 vem Ai, amor Boa, boa Molhado não quebra, tio Molhado não quebra, tio Molhado não quebra, tio Não vai encostar no fofo, não Calma aí, deixa eu ir lá resolver Terminar de resolver meu problema com ele Que ele queria te bater Molhado não quebra, tio Molhado não quebra, tio Se bater na criança eu vou te matar Quem fecha fecha Quem não flecha vai na flecha Quem fecha fecha Quem não fecha vai na flecha Me leva nos pés Me leva nos pés Eu? Ô Fausto, a festa da bolachão Nossa, que hora que é? Vem Fausto, vem Fausto Vem, vem Vem, vem Vamos lá, tio Angelina Vai ter sequestro Não, eu não posso ir lá não Eu não Vai ter sequestro Eu não posso ir lá Eu não posso ir lá Por quê? Policial Policial não pode, eu acho Eita Ô tio, mas será que não pode ir lá não? Eu? Eu não posso ir? Você pode Não sei, eu acho Ela falou que 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 é ali na coisa ali ó Na Playboy Na mansão Playboy É na ilha não Não, não é na ilha mais não É na ilha É ali ó Na mansão Playboy Não, mudou É na mansão Playboy É Ficou sabendo que ia ser na ilha Nossa, tem que tomar água, eu tô rouco Eu acho que ela mudou Nossa, também tem que tomar água Que ela não conseguiu Pegar um negócio não Caleta Cadê? Onde é essa mansão Playboy? Alguém sabe onde é essa bomba? Sim, todo mundo Não acendeu não É Playboy Tem que encher a garrafa e comprar comida Será que tem aqui no GPS? Será que serve seda aí? Aham Será que serve seda Deixa eu chamar uma pessoa pra cá, peraí Ué, pra usar Rapaz, tá achando só Playboy? Não Nem mansão Playboy, nem Playboy Tem sim, moço Vou te mostrar onde é Não tem não, moça Tem sim O que que não tem? Mansão Playboy no telefone aqui Claro que tem, irmão Onde é que é? Não, no telefone não tem, porra Mas tem aonde que é? A mansão tem, porra Não tem aqui no mapa não, fuleiro No mapa não tem, bijonho Mas na cidade tem, porra Ah, eu perguntei se tinha Ela disse que tinha no coisa Ele tá de cueca Tô não, tô de sabacanção, rapaziada Então pega filtro Eita Oxe Oxe Que isso, gente Que isso Quem muito mostra ser sujeito homem não é Tá ligado, né? Tá ligado, manda da flecha Manda da flecha, manda da flecha, Fausto Sumiu Eu vou comprar a briga sua Lascou Tia, você tá fechadona comigo aí, tia Pode ficar suave Ô, ô, Fausto A gente vai ser cancelado Fausto, mostra as áreas que você tem pra ela Tio Eric, ô, tio Eric Pode ficar de boa, tio Eric Tá comigo, tá com Deus Relaxa Eu já sou cancelado esse polícia aí, viu? É, meu tio também é cancelado Qualquer óbito que toma, eu sou cancelado É, tia? Qualquer óbito que toma, eu sou cancelado Não sei o que mais Eita Tudo é culpa minha, né? Todo hospital é culpa minha Por isso que você falou que tá valendo 3 milhões sua cabeça? É Eita Ô, 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 ô Óbito que toma e reclama Oi, tia Oi, oi, oi Tão te procurando aí, ó Tão te procurando aí, ó Quem? Ó, esse cara aqui, já te falei, irmão Quem fecha, fecha Quem não fecha Vai na flecha É Vai Quem tá me procurando, tio? Vai Tio Ô, tio aqui Vai Eu vou Cadê? Cadê a Angelina? Cadê a Angelina? Ah, eu não queria bater nela, não, tia Mas ela me chamou de criança desgraçada Não bate nela, não Já marquei a cara dela, pra ter certeza Tá Tá bom, vovó, obrigada, tá? Deixa ela sair da praça Deixa ela, vovó Ela vai aprender Aí, ô Fausto Qual mãe tá por aí? Então, tio Me falou que tinha gente me procurando Ô, tio, quem tá me procurando? Era esses caras aí, po Que esse cara? É, falando de tu, os caralho Eu já Eu já Eu já dei uma tacada já Quem, tio? Deu mesmo? Aquele cara ali? Esse é da Suécia Eu já dei uma já nele já, tio Já deu? Deu uma tacada já, foi Você me ensinou, po Você me ensinou E a faquinha lá, e a faquinha lá Tá guardada? Tá aqui no pente, tio Essa aqui é o, né? No momento final Só um arbusto, né? Só um Tá certo Tá certo Tio, vou ali na farofa da bolachão Eu acho que eu vou também, po Foda que eu tô sem Sem dinheiro pra tirar o carro, tá ligado, né? Eita Ai, complica Deixa eu ver ali que a tia quer Tia, eu tô com a sede Tem água, tio? Dá uma água, tio Vem cá, vem cá, vem cá Pega aí, pega aí Eu tenho aqui Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Andas são pro mar Tão ouvindo a musiquinha? Não dá pra viver assim Querer, senti Senti, deixa Vai, tio, cadê você? Vai, tio Vai, tio Fala por... Ih, o tio rato sumiu Eu não tô vendo o tio rato Cadê o rato? Cadê o rato? Eu tenho pouco a ver Sumiu, tava aqui Encostado Gente, eu queria tanto comprar aquele veículo do Rocausto Fala pra ele quando ele voltar aí É barato É barato 180 mil Oi, senhora Como é que tu tá, sogra? Oi, tio Tiffany Vem aqui, vem aqui comigo Quem é Tiffany? Você não é a Tiffany? Não, é a Prada É a Prada É a Prada Toca aqui, tia Vocês se parecem muito Oh, não, calma Calma, vamos conversar Vamos dialogar Cadê? Não gosto Odeio dialogar Odeio humanos É sim, Laura Positivo É o que? Tô falando aí? Incoderente Primeiramente, não pode máscara não Tira a máscara aí na praça, parceira Eu não Ó, e vamos dialogar no bagulho, irmãozinha Primeiramente Para, já pitara, meu ouvido Caralho, ó, fatiga da puta E eu vou dar um gritão E aí, tio Calma aí Vai, grita de novo Grita de novo, eita Grita de novo aí, grita Não é, grita de novo aí, parceira Grita, grita agora, grita Grita aí agora Grita aí agora Do chão, não é, tá? Valeu, Segrão Pode deixar que eu cuido bem da sua filha Grita de novo aí, aah Grita aí, grita Grita, grita, grita de novo aí, eu só vacilando Aaaaaaah Tio, acertei uma nele Ainda? É isso, deixa ele sangrando É, vai ter que ir lá no hospital agora Ô, cadê o ralo pra cá? Ó, vamos buscar, vamos buscar a tia Que acabou de sair de uma plástica Vamos lá Calma aí, deixa eu trocar o carro Deixa eu trocar o carro Pega lá Ai, você vem aqui, gente, Fausto Tia, eu vou pegar minha motinha A que canta? A que canta, o Dingobel É a que canta, o Dingobel É ela mesmo Dingobel, Dingobel, run and run all Não, mas ela, o dela é mais engraçado Se ela canta, apoie ela, porque ela é sua filha Não, eu apoio, com certeza Se ela parece um patinho, ela aparece Um patinho Parece? Eita Não, tia Você não concorda? Eita Criança Não, tia, eu vou ser cancelado Não, tia Oi, tia Ele não quer ser cancelado, tia Não, eu não vou ser cancelado Canta você, você canta bem Quem canta? Quem canta? Canta mesmo, tia Canta aí Canta aí Canta o que? Eu sei lá Eu não sei cantar não Ai, já ouvi você cantando, vamos Quer biscoito? Eu não sei cantar, eu canto mal Canta aí, tia Aurora, vai Você vai tirar essa mochila aí? Vira essa... Vamos ver o que o Fausto acha Vira aí O que você acha dessa mochila aqui, Fausto? Ela é bonita Bonita Oi O que você tá na cara do meu nome? O que tá acontecendo? Perdeu o seu homem pra mim Perdeu... Ai, ai Angelina, você canta, canta pra criança Nossa Sei cantar, mas parece uma velha roca Vamos, amor, vamos dar um rolê, amor Nós dois Pareci não, tia Tchau, Angelina Tchau Não, para Fica chupando o dedo Ai, eu tô aqui, pô Chupa dedo aí Chupa dedo aí Quem fecha, fecha Quem não fecha, vai na flecha Quem fecha, fecha Tá vendo? Isso aí, mano Vai, bambão Não Alô, tatia Essa aí, que é a tatia Vai, Foxto Vai, Foxto Vai, Foxto Vamos lá buscar ela Vamos lá buscar ela Pisa, que é pra onde? Vai, moção da Playboy Ih, não consegue dar pra onde? Vem, vem, vem Senta aí, tio Senta Vem, tatio Ô tio, faz isso aqui, ó Tio, você tá pesado, tio Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá, vem Ai, Foxto Faz isso aqui, tio Que eu fiz, ó Ah Faz isso Tio, que você tá fazendo, tio Tio, faz isso aí, ó Que eu te pegar no colo Você faz... Você viu isso aí, o pensamento? Ah Tá, faz isso aí Chega aí, vai Faz isso aí, tio Fez Tenta, pente Fez, tio Meu Deus Meu Deus Vamos lá, Falco Calma que não vai Meu Deus Deixa eu dirigir, mo Não vai, não vai Olha lá, tio Olha Eu acho que agora vai, acho que agora vai Ai, você levanta a mão pra alto Ai, levanta a mão pra alto agora X X, tio Fala, fala pro teu lado aqui o que fala da vida bora aí tio calma aí tio, mas é o 4 tio, não é o 3 não é o 4, não é o 3 não, calma aí aí tio, ó não compactou com isso aí não, viu o que? lado bom da vida aí, que ele tá querendo falar aí, ó não vou compactar com isso aí não compactou não, hein tio, mas lado bom da vida aí a vovó falou que ia ir pro puteiro eita compactou, eu passo compactou aprova tio eu aprovo eu quero eita nossa, a casa caiu eu quero você tá 24 horas de dia comigo não, amor eu tô passando kit, vida desce toma, toma eita o tio, é o 4, é o 4 tento 4 eu vou ter o 4 tento 3 Então, tio, você viu? Tá na Maldolas. Não tô escutando. Quem? Eu? Vai, conseguiu, tio? É o outro, tio. Não é esse aí, não. Vou buscar a minha mulher. Tô triste que eu perdi minha corda. É esse. É o outro, tio. Vai esse mesmo, vai. Não sei, não tava no meu carro. Agora, fui. Não, tio. É o três, o dois. Calma aí, deixa eu ver. Vê isso aí, Paz. Nem o três, nem o três, não. É o dois, tio. O dois. Vem cá. Vai. O dois. O dois, tio, cê é burro. Caso os dois, eu vou dar. É o dois. Agora. Aí, pronto, é melhor. Vambora. Bora. Vai, vai ser normal. E aí, Paz, cadê o tamanho? Tá por aí, não? Não, eu fui lá na festa da bolachã. Eu também, tô indo pra lá. Será que já tá acontecendo? Era, era 11 horas. Tomara que tenha muitas gatinhas. Tô doido pra pegar uma. Pra namorar. Ah, tio, sei que esse jeito aí seu, hein. Cê não pega nem gripe. Nem gripe desse jeito aí, cê pega. Ele ajudou ele naquela hora e tô falando isso agora pra mim, pô. Não é, tio, mas cê tem que ser desenrolado, tio. Cê é mó bugão. Ah, e como é que tem que chegar nas gatinhas, dá o papo? Como é que tu chegaria nas novinhas? Tio, eu tenho que chegar nele e falar assim. Aí, novinha. Sua mãe rabisca a parede. Aí, cê já fala pra ela que ela é usuária do Bolsa Família. Cê já fala pra ela que ela não é metida de impressora. Cê fala que vai dar socão na costela dela. Ainda. Fih, elas gostam dos malvadão, tio. Elas gostam do malvadão. É. Fala, vou te dar uns dois socão na costela. Já dá umas duas bicudas. Entendeu, tio? Já meto logo o socão. Minha mamãe que me ensinou, tá? Então, é verdade. Porque ela falou... Falou que as meninas gostam dos malvadão. Falou, vai, eu sou desempregada. Sou usuária do Bolsa Família. Sou desempregada. Cê só tá viva por... Aí, cê já fala. Cê só tá viva porque cê usa auxílio. Tio, mete o louco. Ainda, vou chegar assim. Vou chegar assim. Deixa eu ir mais lá pra frente, lá. Deixa eu ver. Vamos aí, vamos aí. Chega aí. Vambora aí. Hum, nossa, tio. Tá lotado. Tá entupido de gatinha. Tchau. Ah, tem ninguém nessa bomba. Tinha que teria mais gente. Também. Qual que é o Instagram de vocês? Já vou seguir aqui. Junior Cic. Só procura a barriga aí. Falso Lino. Falso Lino. Ô, moleque, não fala assim do cara não, hein. Não fala... Ahn. O tio, ele tá me xingando. Tá me chamando de coculo aí, tio. Não fala assim do moleque, não. Se não, ele quebra aqui, hein, moleque. Ô, pessoal, tu não fala assim do bolo, você. Ô, só uma errada, isso que é parede. E aí, pega. Não, procura a barriga aí. E as minhas com i ou com y? Tem que não foi atrapalha. Y, cara. Aí, tio, só vou te falar uma vez. Só vou te falar uma vez. Fala comigo, fala comigo. Fala. Só uma vez e não vou repetir. Fala uma vez. Quem fecha, fecha. Quem não fecha, vai na flecha. Toma aí. Seu boba. Ô, Fifi, filho. Bebê, cara. Dá uma babaca. E aí, nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon não sei tem um bebê vive 20 do dois e é muito muito velho só só um pouco a pouquinho tu tem quantos 14 só só isso tudo é mas tu é gagatão tu também é louca carinha tu me iludiu de um jeito tão legal viu é verdade se simba bate aqui bate aqui tio você é legal também tio tô usando que você tá tu 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 que é mamãe não faz isso aí não que você fez isso nossa é sério isso Jujuba vou falar para o tio leal e porra do teu jeito aí eu vou falar para o tio leal e aí tio tudo bom tudo bom tio eu tô bem cedo tá bom agora eu consigo te carregar Jujuba ah porque eu tinha comprado uma mas tá bom aí eu não tô então eu só vou anotar porque você é mais ou menos bonita, tá? Fala aí. Você é horrível. 6, 3, 2, 4, 7, 5. 6, 3, 2, 4, 7, 5. Eita. Tá sozinho ou tô com alguém que eu não tô vendo? Eu tô, só tô aqui. Tá. Calma aí, deixa eu te mandar. Meu Deus, calma. Pronto. Oi, Kim. Kim. Kim, você tá me vendo? Ué. Sem valorizar. Fizeram o que, tio? Postaram a foto tudo no Insta aí. Deixa eu ver. Olha a bolachão, mãe. Ê, Buticha. Como é que tu tá? E aí? Vai, vai, moleque. A bolachão só tá... A bolachão aí só tá postando foto só de blogueiro, hein? É, sou quase um blogueiro. Aí, ó. Só uns desenvolvidos. E aí, você tá bom, tio? Ó. Já te falei. Quem fecha, fecha. Quem não fecha... Fala aí. Repete. Quem fecha, fecha. Quem não fecha... Responde. Quem fecha, fecha. Quem não fecha... Vai na flecha. Toma. Seu boba. Ó, moleque. Socau o braço. Vai. Vai. Ai, quem foi? Ai. Cheguei, menor. Cheguei, menor. Vou mostrar pra todo mundo. Vem cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou mostrar pros caras. Ai, a Jujuba me derrubou. Pera, deixa eu levantar. Tio, ela é bonitinha, né, tio? Ela é essa. Quer que eu te dê um papo nela pra tu? Não, tio. Não, 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 tio. Relaxa, relaxa. Eu sou sozinha ao lado, tio. Relaxa. Suave, vem cá. Ó, vamos mostrar. Vamos mostrar pra esse aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vamos mostrar pra ele. Mostra pra esse aqui no celular. Mostra aí. Mostra pra ele aí, ó. Ih, tio. Mostra pra ele. Tio, mas se ele tiver mal de saúde, ele vai me xingar. Não pode. Aí, menorzinho. Falar com você mesmo. Vizão. Falar com o tio. Não bate ninguém, não, mano. Faz a boa aí, pô. Por que você tá batendo nos outros? Quem te ensinou eu te bater? Quem te destaca? Porque os caras chegam em mim e ficam querendo me zoar. Ah, pô. Só por isso. Puxa, aí tu vai zoar. Aí tu vai batendo no cara. Aí se ele te dá um. É, dá uma tacada. Dá uma tacada. Presta atenção, presta atenção. Se ele aguentar, se ele aguentar, se ele aguentar. Deixa eu falar aí, tu escolha. Ele vai aguentar? Vai, fala, tio. Vou falar. Vizão, é o seguinte. Tá maluco, cara? Tá maluco, cara? Ó, vou mostrar pra esse aqui, ó. Tio, solta aí, solta aí. Solta aí que a gente vai fazer uma guerra aqui agora. Ela vai te dar tacada, hein? Ô, deixa eu falar com ele aqui, ó, Patinho. Mano, vai tomando pra ele. Tá, fala aí. Vem cá, vem cá de você. Aí, tio. Eu não dei intimidade pra ele vir zoar comigo, pra ele vir chamar o de gordinho e vir querer tirar onda comigo. Vem querer tirar onda comigo, eu vou dar uma tacada mesmo. E se você estiver achando ruim, você vem querer pagar de louco pra cima de mim. Você também vai tomar tacada, pô. Só isso. É o quê? É isso aí que você entendeu. Não sou papagaio pra ficar repetindo não, pô. O cara veio querer ficar zoando comigo, veio querer me chamar de gordinho, querer tirar mó onda. Tá ligado que eu... Tá ligado que eu afundo sua pepê tá pagando sua boca, né? Oi? Um tapa, né? Oi? Tá ligado que eu afundo sua pepê tá pra boca... De dentro pra boca. Afunda aí, afunda aí. Vamos ver se é pra mão. Afunda aí. Então vai, então. Vamos ver se é pra mão, vai. Então vai, então. Então vai. Da próxima vez que vem zoar comigo, eu vou só dar uma tacada na boca. Eu quero ver o que você vai fazer. Visão? Vem cá, gente. Vamos ver, então, você é brabão. Manda ele vir aqui zoar comigo, você vai ver se eu não vou dar uma tacada nele. Vamos ver se é o brabo. Relaxa, eu não vou fazer nada, não. Ele tá falando que vai bater em qualquer um. Escuta, porra. Escuta. Fala, não. Ele veio querer zoar comigo. Ele veio querer zoar comigo. É diferente. Não, ele veio querer pagar de doido pra cima de mim. Nem tava brincando com ele. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nem tava brincando com ele. Não, não. Não, não. Nem tava brincando com ele. Ele veio querer meter o louco em mim. Ele me deu um chute também. Ué. Ele me deu um chute também. Ué. Então pronto, mano. Mano, você sabe o que aconteceu? Você quer que eu falo minha versão aí? O que aconteceu? Tava lá na praça lá de boa. Tava lá na praça de boa. A gente tava brincando. É, mete o pé. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tô derrazoado. Ah, mas ele tava errado. Ele tava... Não, olha o que aconteceu. Não, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Aquele cara ali de cabelo roxo. Não, olha o que aconteceu. Não, olha o que aconteceu. Não, olha o que aconteceu. Aquele cara de cabelo roxo, ele tava lá na praça. Aí nós tava... Eles vão te deixar quieto, Paulo. Eles vão te deixar quieto. Tá, mas olha o que aconteceu. Nós tava zoando lá na praça. Ele nem tava com nós. Ele chegou, começou a me zoar de gordinho. Começou a falar que eu era em honho. E depois eu fui zoar com ele. Ele foi lá. Ele falou isso? Não, não. Aí ele... Foi. Aí ele foi zoar comigo. Eu nem tava zoando com ele. Não, olha aqui. Aí ele foi lá e me deu um chute. Aí eu fui lá e deu uma tacada nele. Eu fui lá e deu uma tacada nele. Só isso, mano. Aí o outro cara... Foi. Aí o outro cara vem querer tirar a satisfação aqui. Todo errado. Falei pra ele mesmo. Se ele vem querer meter o louco, eu vou dar uma tacada nele também. Se ele vem meter o louco, eu vou dar uma tacada nele também. Quer vir passar a visão aqui? Não conhece nenhum básico? Sai fora, tio. Corre pra cá, tá até no barraco. Não, tu tá aqui. Ah, não. Olha o molequinha, olha o molequinha, olha o molequinha. O que é que foi? Ah, fala, pô. O que aconteceu, bebê? Eu tenho que botar a facota. Era nada a ver. Relaxa, fala aqui, relaxa. Não, nem tava... O que aconteceu, você tem que chamar alguém mais velho. Mas eles estavam lá, o tio Eric tava lá, o tio Eric bateu nele também. E depois disso, ele continuou? Ele veio, ele veio aqui, ele me chamou de gordinha, ele falou, olha lá, gordo, postaram uma foto sua aí no Instagram. Ele começou a me zoar. Olha aí a foto, ele tava... Ele tava... Olha aí, ele tava do meu lado na foto aí, ó, que a bolachão postou, olha aí. É o que postou. Ele tava zoando comigo, é? Sim, pô, ele foi todo errado, ele tava lá na praça, ele tava brincando com ele, ele veio ver que ele zoa com nós. Tá ligado? Isso daí é bullying, velho, ele não pode não, hein? Mas tipo assim, titia, ô titia, eu nem liguei, titia, eu nem liguei. Tava levando a brincadeira, o problema é que o outro cara veio aqui falar que ia me socar o pirulito na minha boca, ele nem sabia o que aconteceu. Ah, da próxima vez eu vou matar ele, só isso. Não, da próxima vez eu vou dar uma tacada nele que ele vai ficar ligeiro também, e aí, é isso, eu falei pra ele, se ele tiver achando ruim, ele vai tomar uma tacada também, vai querer meter o louco em mim. Toca aí, toca aí, ô, toca aí, você ajudou nós, toca aí. Vai mexer com a criança, tá maluca. Ah, vai mexer com a street, é doido? Vai mexer com a street, tá maluco. Vai mexer com a street. Vai mexer com a titia aqui também, tá doido, né, titia? Fala aí. É, jamais. Mas, se a titia F, se a titia F ficar sabendo disso... Visão, gente, visão, deixa eu falar aqui, mano, eu venho me responsabilizar pela Suécia, pelo que o meu mano aí fez aí com o garoto aí. Ó, titio, não, titio, olha aqui, titio, não, não, titio, não, pode ficar suave, titio. Sabe a única coisa que eu achei nada a ver? Não, não, titio, não, não, titio, nós tava tudo brincando, pode ficar de boa. A parada foi que o outro cara, o outro cara veio aqui cobrar um bagulho que não tem nada a ver, nós tava tudo na brincadeira, o outro cara que veio aqui querer resolver coisa que tava errado, entendeu? O outro titio lá não tem nada a ver, o que tava zoando comigo, eu nem ligo. O problema é que vieram aqui, o outro titio me puxou de canto. Mas aí o problema é que não pode fazer isso, tá ligado? Isso não pode fazer. Então, o outro titio me puxou de... Opa, o que eles fizeram com você é um bagulho inadmissível, tá ligado? Foi bullying. E isso daí, tipo assim, se eles tivessem pelo menos uma intimidade pra brincar, beleza, mas eles pegaram muito pesado com você, tá ligado? E ainda ameaçou uma criança, mano, tipo assim, é feio esse bagulho aí, o que eles fizeram foi totalmente errado. Sim, aquele cara tava errado, tia, mas o cara que tava brincando comigo, nós tava levando uma brincadeira. O problema foi que o outro cara veio aqui e queria resolver assunto que não era dele, que nem sabia que aconteceu, entendeu? Por isso que virou isso aí, que virou... É foda. Eu nem ligo, tia, nem ligo. O problema é que ele veio aqui resolver um negócio. Então, ele veio aqui e queria resolver um negócio que não tem nada a ver. Ah, se você pode emprestar a sua moto pra mim buscar... Mas eu vou lá, vou lá resolver com ele e cega a festa aí, em divisão. Qualquer coisa, você só me chamar, beleza? Cadê ele, tio? Rapaz? Oi? Sim, sim, não. Ah, tio, pô, fica de boa. Dá pra me conversar com ele, mas... Tio, não é ele que tá errado. Tio, não é ele que tá errado. O que tá errado é o cara que veio aqui querer falar bosta, tio. O de chapéu rosa? Não sei, não é o cara que tava de cabelo roxo, é o cara que veio aqui falar bosta que tá errado. Não é o de cabelo roxo, porque ela tava brincando. Tá bom, vou conversar com os dois então, tá bom? É, tá. Beleza. Tá bom. Falso, tem prazo o amor, o sobrinho. Já resolveu, já resolveu. Eu já dei umas pauladas já, pode ficar de boa. Tá quieto, gente. E cadê sua motinha? Não tá pegando. Toma. Obrigada, eu já volto. É, vou ter que ganhar alguma coisa emprestando minha motinha, hein? Quanto você quer? Chefe. Eu vou dar um papo de rapidinho. Não, eu não vou te contar. Me conta agora. Não, você vai ficar muito brava. Já tô brava sem saber, o que foi? A titia ali conta pra você, ó. Vamos lá pra você me contar. Não, vai lá, a titia conta. Não, não, o que foi? Quero saber de você. Não, a titia ali conta, a titia ali, ó, ela conta. Me conta. O titio ali, o tio, ó. O tio, o do, o gorro, sei lá qual é o nome dele. Quem é esse? O que tava na praça com a gente, com taco de beisebol. Brinca. Ah, o tio Eric? É. Ele chegou aí na festa. Ah. Nossa senhora. Conta pra sua, pra sua madrinha o que que aconteceu. Por que que, por que que eu vou ficar, por que que eu vou ficar brava? O cara veio pagar de doida aí, tia. Tomou uma tacada. Quem pagou de doida? Fazer um cafunézinho em você. Ah, um carinho, um tiozinho da Suécia. Tipo assim, tia. Cadê, me mostra? Nós tava brincando, aí o outro tio da Suécia, de boa, tava levando na brincadeira. Entendeu? Aí, o outro tio, não tem nada a ver, não sabia nem o que tava acontecendo, puxou de canto, falou que ia enfiar o pirulito na minha boca, que ia me bater se eu batesse mais alguém. O que? É, aí eu falei pra ele, eu falei, se você estiver achando ruim, eu vou te dar uma tacada também. A adulta chegou, a adulta chegou. E onde que ele tá? Ah, olha lá, Oscar. O tio da Suécia falou, ó, eu não concordo que eu tô responsável por ele, eu não concordo com o que ele falou, eu vou resolver com ele aqui, eles tão resolvendo lá, ó. Não, onde que ele tá? Me mostra quem é. A titia conta. Ah, eles tão resolvendo ali já, ó. Mas eu nem liguei, só liguei porque o cara veio que ele ia tirar a satisfação que não tinha nada a ver. Foi. Ah, não. Aí dá. Conseguiu fugir do... Mostra quem é, só quero saber. Me mostra, Fausto. Ô, Fausto. Ah, eu não lembro como ele era. O tio que eu brinquei, ele tinha um cabelo porrocho, ele chama GD. Agora o outro que veio tirar a satisfação, que nem sabia que nós tava brincando, não sei como que é o nome dele, eu não sei como ele é. GD? Não lembro como ele é. É, não, mas... Qual era a mochila dela? Da Suécia. Mas ele não tava errado não, tia. Quem tava errado é o outro que veio tirar a satisfação, achando que nós tava brigando. E nem tava, ele veio querer meter o louco. Nem sabia que isso existia ainda, peraí. Tá bom, tá bom. Bolo lá, sim, Fausto. Bolo lá, sim. Bolo lá, sim. Nossa, que B.O., hein? Ó, bololinhos. Aí, tio. Falei pra ele, tio. Molhado não quebra, então. Nas costas dele. Não acertou ele na tacada, pô? Fausto, fica aqui rapidinho, que minha amiga também quer falar comigo, tá bom? Eu vou resolver o seu B.O. também, peraí. Tô Fausto. Gostei, gostei, gostei. Vamos lá, vamos matar a satisfação, Fausto. Fala, mãe, qual que é a fita? E o maluco passou, o maluco passou. E eu falei pra ele também. E aí, tio, quem fecha, fecha. Quem não fecha, vai na flecha. Ô, Silvio Santos vai tomar pavoro do sueco, parça. De quem é? Esses caras tá folgados, não tá não, Silvio Santos? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Calma aí, tio. Vamos lá, vamos lá. Eles estão resolvendo. Eles estão resolvendo, tio. Calma, tio. Eu nunca sabia, não. Calma aí, calma. Calma aí. Tio, eles estão resolvendo, tio. Deixa baixo. Quem tá resolvendo? Deixa baixo. Depois o cara vai ficar falando que eu sou lacreiro. Eu não gostei, não, tio. Eu sou doido. Você não sou lacreiro? Não, eu não gostei, não. É. É, tá de bom. Certeza, certeza. Certeza, certeza. Certeza. Sim, sim. Antes eu tava. Ela tava. Ela tava. Você sabe que eu sou madrinha. Quem que é sua mamãe? Vem cá, vamos conversar. Quem é sua mamãe? Eu quero ser sua madrinha. E ponto. Tá. Tá bom, tá bom. Qualquer coisa você vai chamar sua madrinha. Tá. Tá bom? Eu até falei, se a gente ia saber disso. É, isso aí mesmo. Eu até falei. Eu vou atrás mesmo assim. GD, né? Da Suécia, né? Sim. Não, mas ele tava brincando. Nós tava brincando. Sim. Mas eu vou perguntar quem que é esse idiotinha aí que tá falando merda pra tu. Sim. Pronto. Tá bom. Tchau. 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 Não sou isso aí não. Não sou isso aí não, tio. Tchau. 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 Fiquei fuga. Vai, vai. Te deu fuga aí, bobão. Onde está o cara que fala, pai? Te deu fuga ali, eu te deu fuga. Cadê? Quem era o cara? Quem era o cara? Fala quem era o cara. Estou resolvendo ali com ele ali já. Quem? Eita, parece que ele morreu. Amor, vem aqui. Meu Deus do céu. O que você vai estar falhando também? Eu não aguento mais falar não, né? Falso, tem uma missão para você ajudar a gente. Você é Jujuba? Tá. Jujuba, vem cá. A missão é a minha filha Mari, ela quer fingir que ela é a VTube e quer pegar geral hoje. Parece que o quadricípio, pelo amor de Deus. Meu caduço quebrou. Alguém tem que te levar no hospital, peraí. Aí, Falso, bate aí, vou embora. Vai lá, tio, vai lá, tio. Precisa só falar, precisa só falar. Demorou isso. E aí, eu preciso que você me ajude apresentar uns machos para ela dar uns beijos. Mas, tipo assim, já deixando claro para o macho, beijo e tchau, entendeu? Já dá bem. Para não se apegar, né? É, ela só quer dar uns beijos. E quem que é, tio? Quem que é, tio? Quem que é, tio? Ela. Ela. Ela, ela, ela. É a minha filha. Você, tio? Eu. É, isso aí na vizinhança, fácil, tio. Tia. Eu te ajudo. Meninas, alguém tem a máscara. Tira a máscara. Tia. Isso aí. Eu tenho, princesa, você tem a máscara? Eu tenho dois. Tenho, tenho a máscara também. Ela quer dar um beijinho em você, ó. Ah, é verdade. Você é solteiro, moço? Ele é ele. Vem cá. Eu falei. E aí, rodão? E aí? Boa. Suave. Vem cá, moça. Vem cá, Mari. Vem cá, Mari. Sai de boa. Sai de boa? Calma aí, calma aí, tio. Já eu converso com você, tio. Como é seu nome? Gera. Isso. É, essa aqui é minha filha, Mari. Dá um... Ela quer dar um beijinho. Ela quer te dar um beijinho. Então vai, então vai. Então vai, então vai. E aí, tio. O que você acha, tio? Bonita, viu, tio? É. Cali, tio. É. Manda o friend. É. Manda o friend. Manda o friend. Manda o friend. Tem que mandar o friend. É. Eu quero ver. Quem tá sangrando. Ajuda a voz dele lá. Quem tá sangrando? Eu não consigo. Ajuda aqui, vem cá. Eita, se levou pro campo. Nossa. Olha o falso lacrero. Ai, eu... Levou ele pro campo. Levou ele pro campo aqui, ó. Oh, meu Deus. Ah, mas vai ficar conversando? Ih, é só um beijinho e tchau, hein. É, só um beijo. Só um beijinho aí, vai. Isso. Pronto. Primeiro da noite. Quem sabe pode ser... Calma aí, calma aí, calma aí. Passou o número, pô. Não, mas não é número o quê, pô? Ai, meu Deus. Ó, Zeada, será que eu tô na 5x4, mano? E não tô sabendo? Eu acho que eu tô na 5x4, tropa. Vamos pro próximo. Tia, calma aí. Deixa eu te mandar um negócio. Manda, manda. Ó, falso. Oi. Tá ocupado agora? Porra, que me deu um? Ai, é foda. Não, por quê? Vamos ali conversar pra você contar aqui pra Tixi, que você me tava contando ali com a afusão. Ah. Eu já sei. Mas deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Deixa eu entrar na rádio aqui. Tá bom. Não era 5, não? Deixa... Então. Já tem os nomes já. Mas era 5, ele diminuiu uma. Então. Vai falar disso. Vai falar disso. Vai falar disso. Tá, cadê a Mariana? Vamos arranjar outro macho. Nossa. Valeu, saca esse macho aqui, ó. Que pena de macho, né? Vem, Fausto. Não tô conseguindo fazer um negócio aqui, rapaz. Tentando fazer um negócio aqui, eu não consigo. Davi? Alô? Tá gravando? Eu, o Patinho aqui? Aham. Tá, tá bom. Tia? Oi. Oi. Queria conversar? É, o que aconteceu com aquele menino aqui? Vem cá. Que usa nossa mochila também. Tia, foi que nem eu falei. Não precisa brigar com ele. O que aconteceu, que acho que ficou chato pra todo mundo, que eu nem... Que também eu nem curti muito, mas eu não ligo, tio. Não ligo. Pode ficar de boa. Nem ligo. Nem leve isso aí a sério. Foi que o outro tio não sabia o que tava acontecendo e foi ali no meio falar que ia dar um tapão na minha boca, que ia socar o pirulito na minha boca, tipo, todo bravo, sabe? E ele nem sabia o que tinha acontecido, porque... Não foi o de cabelo roxo que fez isso, foi? Não, não. O de cabelo roxo, tio, eu tava brincando com ele na praça. Ele foi... Ele tava brincando comigo, nós tivamos zoando com o outro. Aí eu falei pra ele, quem fecha, fecha, quem não fecha, vai na flecha. E dei uma tacada nele, entendeu? Mas tava brincando. Até aí tudo bem. Não tava na maldade, nós tivamos brincando com o outro. Aí a hora que eu... E a hora que eu acho que eu... Que ele fez com você, que chama de Yon e essas coisas. Isso foi o outro. Isso foi o outro. Foi o outro. O outro tio. Não, não, eu não me importo, tia. Eu não me importo, tia. Não me importo. Isso não se fala pra criança. Sim, não se fala. Mas o que aconteceu, o que ficou chato, foi que os... Não, pode ficar de bote, isso aí nem precisa você levar, isso aí é muito sério. É só conversar e falar pro cara não fazer mais. Foi nessa parte do Yon eu tava levando a sério, entendeu? Tava levando a zoeira, quer dizer, tava de boa, não tava na maldade. O que aconteceu que deixou geralmente assim, foi que o cara me chamou de canto. Aí veio um monte de gente, ele falou que ia bater na minha boca com o pirulito. Falou que não era pra eu dar tacada e mais ninguém. E ele não sabia que eu tava brincando com o outro tio, entendeu? Ele veio todo errado. Então, tia, eu não sei como que ele era. Mas ele tava errado. É, ele tava bravo, falando que ia bater em mim se eu desse uma tacada em alguém. Eu falei, ué, se ele vir aqui de novo, vem querer zoar comigo e brincar comigo normal, eu vou dar uma tacada nele também e vou brincar com ele normal. Aí ele achou que eu tava brigando com ele, entendeu? Ele falou que não era pra eu dar tacada em mais ninguém e que ia tacar o pirulito na minha boca se eu fizesse isso. É um de boné rosa? Eu acho que era, tio, ele mesmo, acho que era ele mesmo, de boné rosa, acho que era. Que de pergunte, que de pergunte, que de pergunte no canto. Foi, foi. Chegou assim pra você e colocou a mão pra trás e começou a conversar direito? Isso, isso, ele mesmo, tio. Só que aí antes dele te pegar pra conversar direito, ele fez isso com você. Como assim? O que que ele fez? Porque tipo assim, ele... Não, ele só... Ele só pegou eu no colo, levou eu pro canto e falou isso aí. Ah, ele falou que ia te bater... Isso, ele falou que ia socar o pirulito na minha boca, que se ele desse um tapa... Ele falou assim, você tá ligado que se eu te der um tapa, nesse pirulito aí ele entra na sua boca, entendeu? Tipo, ele tava mal bravo. Foi naquela hora, foi naquela hora que eu te peguei... E eu sabia o que aconteceu. Foi naquela hora que eu te peguei e falei assim, vamos mostrar esse tac aí pra todo mundo? Aí você falou, vamos. Aí quando eu te soltei, ele te pegou e foi pro canto, né? Sim, foi ele mesmo. Ah, foi em Paris. Então, ele achou que nós tava brigando, entendeu, tio? Ele achou que nós tava brincando. Acho que o que ficou chato foi sair, porque nós não tava brincando tudo ali. Aí ele veio, aí você ainda falou, vamos mostrar esse taco pra todo mundo. Aí você me carregou e depois ele pegou. Você me soltou e ele pegou no colo, levou ali no canto ali e ficou me xingando ali, falando de bosta. Foi Paris. A gente vai ter que ver, Platinho e Aline, a gente tem que ver isso, porque o que eu escutei na rádio, apesar de estar um pouco mais baixo, que tinha muita gente falando, foi alguém falando, ó, esse menino tá me irritando, eu vou pegar ele. Então, pode ser que o Paris escutou isso e não sabia que era brincadeira, tá ligado? Ele tem que conversar com todo mundo junto. Ah, tio, eu já não sei quem foi que falou isso aí, não. Que até no momento o tio tava ali brincando, o tio ainda pulou pra longe ainda, aí o tio GD até tinha saído, nem tava brincando mais. Aí veio outro tio, foi conversar comigo, aí esse tio que eu dei uma tacada, esse tio que eu dei uma tacada nele, foi o tio que me chamou de nhonho. Aí ele falou assim, ô, seu nhonho, aí eu fui lá e dei uma tacada nele, entendeu? Mas eu tava na brincadeira. Não, não era o de roxo não, o de roxo não, o de roxo não, o de roxo nós tava brincando lá na praça, lá. Não, eu tava, eu falei pra cima não que você foi nele aqui. Tá, dá licença aí, todo mundo. Dá licença aí, eu já falei pra vocês. Não, o tio aqui pode vir, deixa ele vir, ele pode vir, ele tá, ele viu tudo. Não, 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 o outro. Dependente de começar, depois a gente começa por depois, deixa só a gente aqui. Ô, faz assim, ô, ô, meu sobrinho, anota aí meu número aqui, qualquer bagulho que esses meninos falaram pra vocês, você me dá um tanto, demorou? Tia, não, ó, tia, que nem eu falei, se tiver brincando comigo, pode falar, ah, você é um gordinho, pode me isolar do que que foi, eu não vou me importar, porque eu nem ligo. Eu tô aí pra brincar pra resenha também, entendeu? Agora, se o, tipo, o que aconteceu, é que nem eu tô falando pra vocês, foi que o outro cara achou que nós tava brigando e puxou de canto e começou a falar um monte de bosta brava, entendeu? E nós não tava brigando, ninguém tava brigando, tava todo mundo brincando. Aham, peguei a visão, mas é tipo assim, ó, é, a pessoa brincar é de boa, mas só tá com respeito com a outra, é mais voado esse bagulho aí. Ah, eu consigo te entender, tia, mas que nem eu falei, se tiver brincando comigo, não tem importância, porque eu vou brincar também, entendeu? Agora, o outro tio, ele achou que nós tava brigando e veio no meio da conversa e veio querer falar um monte de bosta. Uhum, vou resolver isso aí. Eu entendi, eu entendi, tipo assim, o GD brincou com esse negócio de unho, tá ligado? E o GD foi e brigou com esse bolo de unho, ele levou na resenha, porque antes disso eles já estavam brincando na praça. Sim, sim! Aí, na hora que eu fui e peguei ele, falei assim, ó, vamos ali, vamos ali mostrar o taco pra alguém. Eu cheguei lá atrás, coloquei ele no chão, falei, ó, mostra o taco pra esse cara aí, ó, que ele é da tacada no cara. Aí o Paris foi, pegou ele, levou ele pro canto do carro, colocou ele no chão, aí o Paris agachou, colocou o como pra trás e começou a falar com ele. Isso, foi assim mesmo, isso. Foi assim mesmo, entendi. Foi isso. Entendi. Não, mas só pra deixar claro pra você que a gente não, por mais que tenha sido brincadeira aí, a questão a gente não gostou disso, entendeu? A gente vai estar conversando com ele pra não se repetir, até porque você conhece muito de um filho também. Tia, só não briga com ele não, porque com ele eu tava brincando. Só com o outro que tava bravo, tio, o outro tava bravo e não sabia o que aconteceu. Ele tava errado, agora o outro tio tava brincando. Que algum adulto chegasse no meu filho e falasse um negócio desse, ia ficar brava, tá ligado? Mas eu vou conversar com ele de boa. Pra que isso não aconteça de novo, sabe? De não estar brincando com você, chegar com você, ameaçando de bater, porque, porra, tem que ter consciência que é criança. E tem vários de vocês que vão brincar comigo lá na praça. Todos chegam lá brincando, zoando comigo, chamando de cordinha. Aí eu pego e falo, ó, você cria barata, mas começa a brincar normal. Aí o outro tio que, eu não tô criticando isso, não tô ligando pra isso. É que o outro tio, o pessoal aí que tava achando que o outro cara tava bravo, ele tava todo bravo, entendeu? Esse aqui foi o caos de tudo, mas eu nem ligava. Se ele tivesse me chamar de canto, se tivesse só eu e ele, também não ia se importar. O Mac tinha um monte de gente, um monte de gente começou a falar um monte de bosta também pra ele, aí ficou um bagulho mó chatão, entendeu? Mas eu nem ia me importar também. Vai curtir sua festa, a gente já tomou muito do seu tempo. Você vai qualquer coisa, tá? Anota aí meu número. Tá. É... 573-867. Calma aí, o tio, você é o Woody, né? Uhum. Qual o que é? Qual o que é seu número, tio? 567. Você é o quê? Woody. Woody? Oh, não, calma. 573-867. Antiga, amor. Rapazera. Ah, tá. 567. 573-867. 573-867. Qual que é seu nome? Pode colocar aí, Aline. Eu te mandei uma mensagem. Beleza. Ó, Patinho, apresenta o seu carregador. Pronto. Valeu, valeu. Eu quero que você me dê um salve, entendeu? Tá. Valeu. Beijo. Beijo, titinho. Beijo, vai lá, filha. Aline, eu preciso do meu carregador. Vai ficar ruim que não vai dar pra fazer falta amanhã. Será? Será? Ou é isso que eu ia perguntar, né, Sérgio? Oi, Falso. Vem aqui. Oi, mano. Bota o torrado aqui. Rapaz, minha música... Você podia mandar um dinheirinho, né? Por que você quer dinheiro? Por que eu tô precisando pra arrumar minha moto? Você precisa de dinheiro e pede pra mim, né? É. E por que você não pede pros seus amiguinhos pro Bahia? Por que você não pede pra ele? Porque eu tô pedindo pra você. Oi, por que você não pede pro Bahia? Olha, eu te dou um abraço se você me der dinheiro. Um abraço só? É, só pra pagar o motor da minha moto. É três mil. Por que você não pediu pro Bahia? Porque eu tô pedindo pra você. Mas se você não quer um abraço, tá bom. E aí, tio, bom. Sobrinha, você tá pedindo abraço? Não. Como assim, Sobrinha? Não, tio, não, tio. Não. É pra tia ali. Sobrinha, bota a perda. É pra tia ali, ó. É pra tia ali, ó. Ela falou pra eu ir lá dar um abraço na tia. Ela falou pra eu dar um abraço na tia. Um abraço na tia. Ela falou pra eu dar um abraço ali na tia. Na tia F. Eu te dou de você, hein, Sobrinha. A bagulha vai ficar pegada, hein, Sobrinha. Mas para com a saída, ó. É. Tio vai ali. Beijo, Sobrinha. Beijo. Cuidado, viu? Eu vou beijar mesmo. Eita. Jujuba. Vem aqui pra nós conversar. Vem aqui, vem aqui. Você tá precisando de quantos? De três mil. Três mil? É. E três? Você vai fazer o que com três mil? É pra arrumar minha moto. É pra arrumar a moto mesmo, né? É. Mas você não tem nem três mil? Não, não tenho. Tá. Mas aí você vai dar o abraço primeiro ou não? Você vai me dar dinheiro e depois eu te dou o abraço. Não, não. Você aqui tem que dar o abraço primeiro, eu não sei. Vai que você corre. E se você me enganar? É. Por que eu te enganaria? Poxa, eu vou ser aqui, ué. Pai, eu vou te dar o abraço, então você manda o dinheiro. Tá. Me abraça primeiro. Só toma cuidado com a minha barriguinha. Não. Não é assim que abraça. Não é assim que abraça. Não é. Aí, é um abraço. Aí. 28,20. Tá. Tá. Tá fácil ganhar dinheiro, né? Não, eu só tô te pedindo como amigo dinheiro. Mas o abraço foi bom. Qual que é? 28,20. Tá. Aí, ó. Julia Cooper, né? Isso. Obrigada, falso. Beijo. De nada, Jujuba. Beijo. E você vai lá agora? É, o mecânico tá vindo. Aqui. Vem, cadê sua motinha? Então. Ali, ela ali. E cadê a minha motinha? Então, a sua motinha? Ah, a minha motinha. Eu também, né? eu também, né? A tua mot Digital, eu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem, nada, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.